Segundo, vai asufuík si da minha letra. Opa. Asufuík ne se. Filosofuída na rãn Thomas Hobbes. Nia kualia kona ba, homo homini lupus. Emanê, hanesang asufuík entre asufuík si da minha letra. Ah, afinal. Nudar katoliku imi sai politiku, imi halo politiku, hanesang asufuík. Ia timur agora ne itahu ita maka. Asufuík, bama. Nema puluk kita diangkatak, Uluk beparenti idamos ame. Hetang seluk parenti ame laik, homo homo. Kuali ga sang nindya atmak idane. Uluk beparenti idamos ame. Hetang seluk parenti ame laik ona. Asufuík entre asufuík nele. Nor norom. Ita aprova orçamento geral do estado. Coitado. Povo sirah, la depende ba orçamento geral. O me atrengalai, lefondi ame orçamento geral ne, do estado, ne. Orçamento ne, ba estado. La diang, orçamento geral do povo. Nebe, baluha kerek facebook, ah, amu kuali a bebeg, agora orçamento geral, aprova na ne, usah. Aprova ba emane ba, ita ni kuitado. Amu ba simu utu kalai. Ida ba simu seratus dolar ni ade. Hau osang lai hawa karakdoni ba simu. Mais jornalista mak fokakuan hau. Haa ba, iha ba ukau ni dihambap para iha bibidala. Ida ba ukau ni dihambap para iha karakdoni. Nemus nakun wana. Fatinato matemus laihan. So ema ba ukau jarang matem. Laten. Ita niya politika hanesang asufuik. Jesus kuali a los. Imi bibisira haruka ba asufuik. So, problema saya da maka kontesya agora. Matenek hanesang samyang. Sede prudenti komo serpente. Claro. Samyang ne ba bosok feto. Beto ba bosok mani. Mas Jesus diankata lapintin. Bosoka lapintin. Bosoka la bosok ne. Lapintin. Donald Trump mos bosok. O Donald Trump ne. Agar hau lehe la libro Ida. Power of Lies. Torre das mentiras. To agora bosok na fatihande. Power of Lies. Transforma Ida ne sai prudenti. Aristoteles. Niya hakerek libru Ida. Narang etika nikomakeya. Niya husu politiku sirak. Atu sai. Fronimos. So. Eman nebe iam fronimos. Makbele sai politiku. Porke niya usa. Kakuta. Imi ba chek animal hothotu. Uniku animal nebe halaiho nye ulung ne. Samyang. Niya las dolar eh. Samyang ne animal nebe halaiho nye ulung. Animal hothotu halaiho aing. O limang. Mas kanduhalaiho aing limang ulung laiha. Limang aing tohar. Kakuta. Nakvera. Samyang animal nebe. Kanduhalaiho suru. Aihung bot. Halaiho suru fatuk. Prudentine. Eman nebe. Usanya ulung. Makhalo politika. Hau orgullu tebebes. Pernalha kerek livro idane. Nicolau Lobato. Borja da Costa. Xavier do Amral. Abilo Araújo. Hal. Fui ma kdiskobre. Fali. Maung ramuzortani artigo. Edição tuirme. Halhatamatam. E artigo. Tolo hatne. Haldiskobre. Como é possível. Joven sira na época. Abilo Araújo. 18 anos. De resto 20, 21, 22. Por volta aí. Idanemakulu. Sou nudar sarani. Idanemakulu. Kilat laia. Balala laia. Idanemakia. Halkwando lê. Nudar docente de filosofia. Halkwando lê. Jóven sira hane sané. Iha visão nebe. Dogtepe deves. Jóven hane san. Háu niya geração. Sei ilumayan. Tói miya geração. Tiktok mambara. Tchau.